Fala aí meu amigo investidor de Baby Doge, como vai você nessa manhã maravilhosa de sabadão? O bicho tá pegando aí, Baby Doge subindo um pouquinho pessoal, olha que maravilha Veio a recuperação aí do mercado com essa caminhada de lado do BTC, BTC 26.869 dólares Sem muita força compradora, aí a Baby Doge aproveitou pra subir um pouco Ela que é ranking 187, market cap de 147 milhões de dólares, volume de 1 milhão nas últimas 24 horas O volume tá muito baixo tá pessoal, caiu de 3 milhões pra 1 milhão e tá caindo E já é um sinal de alerta para os investidores Ela que ao seu topo histórico fez um monte de 0.63, são 530% do preço que ela tá agora até o seu topo histórico Mas eu acho que ela corta um 0 na próxima alt-season, então se você conseguir comprar ela muito barato A gente tem aí uma criptomoeda que pode cortar dois zeros e é bom você ter em carteira Desde a sua alta histórica ela caiu 84%, nos últimos 200 dias caiu 52%, esse ano caiu 14% Tá aí subindo 6.17 no dia de hoje, a gente vai falar sobre tudo isso, por que dessa alta Eu sou o Romário Criptomoeda, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se um inscrito aqui do canal Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, tá A gente tem aqui a Baby Doge com o MACD, estocástico, RSI, todos os vendedores, tá Não dá pra brigar com o preço E aí a gente tem o preço da Baby Doge brigando nessa relação de queda pessoal, tá Porém ela tá caindo aí, tá brigando numa região de suporte muito forte, de semanal Não tem como negar que esse suporte é muito forte Veja, esse aqui se eu não me engano é um dos gráficos mais antigos aí da Baby Doge que é o da Gate Tá, e aqui a gente tem o que? Ela brigando nessa região, ela deixou um último suporte lá nos 46,97 Que é onde eu espero ela bater Aqui ela pode me dar dois zeros aí pelo menos E dois zeros aí pra próxima alt-season Quer dizer que mil reais se transformam em 10 mil 10 mil podem se transformar em 100 mil, tá Então fique de olho porque uma compra aqui nesse 46 Já pode te dar 10x antes mesmo dela romper o topo Então é bem interessante pra você que é investidor de Baby Doge Uma queda aqui não é muito ruim pra você fazer uma recompra, tá Pra quem tava esperando suportes Aqui é o início desse mega suporte, tá Tá bem poluído o gráfico por causa da nuvem de Shimoku Mas daqui a pouco eu tiro ela pra ficar melhor a visualização Então entre esses bola aí, esse 10-100, 10-500 e o 49 lá embaixo, 46 São os melhores pontos de compra, tá Essa região toda verde aqui, ela pode parar em qualquer lugar, tá Que é o melhor ponto de compra, é dentro desse caixote aqui Onde ela já trabalhou como suporte diversas e diversas vezes Então a gente tem que ficar de olho aí Porém se você olha para o lado realista da coisa A gente tem todas as médias viradas pra baixo O preço trabalha abaixo de todas as médias A gente tem ponta vendedora no semanal O gráfico que vocês estão vendo é de semanal E aí a gente tem micro pivô de baixa de semanal se formando E no diário a gente tem micro pivô de baixa No dia de hoje Está tentando uma recuperação, tá E a gente tem que respeitar essa recuperação Então vamos com calma porque o preço ainda faz pullback Botando na média móvel de 8 períodos e cai Bate na média de 20 e cai Então a gente tem que respeitar o que? O trabalho do preço, tá pessoal? Não vai entrando que aqui é a reversão de alta Porque o Bitcoin está precificando uma queda pra semana que vem Essa possível queda de semana que vem vai puxar as criptomoedas pra baixo Provavelmente a Baby Doge deve ser carregada junto com o Bitcoin E aí ela perdendo fundo, ela estarta mais uma vez Veja aqui a 90 Moco, as médias móveis estão todas viradas para baixo Todas viradas exatamente para baixo A gente tem todos os indicadores aí virados para baixo MerckD, Vortex, RSI, Stochastic Banda de Bolling é expandindo para baixo Então pode ser que esse toque aqui da média de 8 pode voltar a cair Então a gente não tem aí uma reversão de alta Para a Baby Doge nem para o mercado Então o mais sábio possível é acumular, tá pessoal? Sem olhar para trás e pensando na longo prazo Para 2, 3 anos, 2025 aí É o preço que você tem que olhar, tá? Essa é a minha análise da Baby Doge Se você gostou aproveita, deixa o like E torne-se inscrito aqui do canal Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda Aquele abraço pra vocês, até a próxima e foi